Olá a todos amigos, amigas do YouTube, a todos que curtem pedra aí, gente. Um ótimo sábado aí. Eu tô fazendo esse vídeo aqui de uma linda ágata calcedônia, né? Uma calcedônia, pra vocês verem. A casca dela é turritela, ó. A famosa turritela desenhada. Pra quem não conhece, né? Vocês vão ver uma pedra aí no cascalho assim. Vocês não vão catar, porque quem não conhece, vai deixar passar em branco, né? Olha aí. Por isso é importante aprender sobre as ágatas. E aqui ela tem a marca, gente, olha. Olha o DNA dela aqui, ó. Mas depois já não dá pra ver, né? Aqui ela tem também, deve ter. Olha lá a marca da ágata. Então é uma ágata com a casca turritela, mas olha a calcedônia dentro. Olha aqui, gente. Eu vou suspender essa pedra aqui pra vocês verem. O poder que ela tem, a potência, né? Não é poder, potência. Olha a potência dela aqui pra vocês verem. Olha. Jogada no... Aqui no sol, né? Pra vocês que estão vendo, através da casca, ela... Ela dá um... Onde é mais transparente, ela com certeza, ela vai mostrar. Deixa eu... Olha. Olha que linda, gente. Olha a maravilha dessa pedra aqui, ó. Olha. Olha ali. Por isso que tem que aprender a identificar aí, gente. Quando eu falo pra vocês, né? Que o importante é aprender sobre as ágatas, né? Quem gosta, né? Aprender muito, né? Olha aí. Olha o show dessa pedra. Né? Olha a maravilha, gente. Vocês estão vendo aí? A beleza... De uma ágata com a casca turritela, né? Que, às vezes, tá até prestando uma pegadinha aqui, né, gente? De animais. Mas não é o desenho dela mesmo. E... Aqui é a maravilha dela, ó. Eu vou descer ela pro chão agora, ó. Que não muda muito. Olha aqui, gente. Eu tô na sombra, ó. Tô na sombra, pra vocês fazerem uma ideia. Não tá batendo sol onde eu tô. E... Nem por isso ela deixa de ser linda, né? Não é só o sol, não, gente. Olha. Olha aqui, ó. Ela tá secando. Tá secando. Olha a beleza dessa pedra, gente. Ela tem muitas cores, viu, gente? Essas pedras, sim, eu gosto delas. Porque... Elas têm muitas cores. E aquela que eu coloquei... Até eu tenho que escrever lá. Não é pra vocês? É dessa aqui, gente. É uma ágata roladeira. Igual a essa aqui, ó. Olha que linda. Olha que linda, gente. Então, gente. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Deixar o seu joinha, seu comentário. Ativar o sininho pra receber... As novas notificações. Que eu tô sempre correndo atrás de novos conteúdos. Gratidão sempre. Obrigado pela amizade. Obrigado pelo... Pelos comentários, né? Obrigado pelo joinha. E... Eu tô sempre aqui, gente. É? Mostrando pra vocês essas maravilhas. Que não importa onde coloca elas. Elas mostram cores diferentes, né? E... São variadas, né? São variadas. Tem muito uva. Muito roxo. Amarelo. Vermelho. Laranja. E... São ricas na coloração, né? Então, aí dá pra vocês verem. E... Olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui ela tá completamente já... Seca. Eu vou dar uma olhada aqui pra vocês verem. Pra eu encerrar o vídeo, gente. Olha. Olha aqui, ó. Olha a maravilha, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então, gente. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. É? Sejam bem-vindos os novos inscritos. Se inscrevam no canal, quem não inscreveu ainda. E vamos que vamos, né? E eu agradeço. De coração aí, gente. E mais uma pedra aqui. Que eu tô aqui compartilhando com vocês. Essa maravilha, né? Essa maravilha de hoje aqui, ó. Olha. Um abraço aí, gente. Fica com Deus. Até o próximo. Em nome de Jesus, né? Tchau. Tchau. Tchau.